Chevrolet Captiva, tá pensando em comprar um carro desse, mas tá na dúvida se é um bom carro, se ele vai te atender bem, se a manutenção vai caber no seu orçamento, então vem comigo aqui nesse vídeo. Eu vou trazer um levantamento completo de todos os custos envolvendo a compra e a manutenção de um veículo desse. Vamos falar aqui de documentação, seguro, cesta de peças completa, lista de equipamentos, parte mecânica, consumo, pontos positivos, pontos de atenção, tudo em detalhes. Então se já gostou do tema, não esquece de deixar aquele like no começo do vídeo, para fortalecer o canal, se inscreva se ainda não for inscrito, eu sou o Paulo Silva e esse é o Bate-Papo Automotivo. E a Captiva aqui em análise é na versão Sport com motor 2.4, 16 válvulas, gasolina, câmbio automático, tração dianteira, ano 2013. E essa aqui é a versão de entrada para esse ano modelo. E vamos começar falando aqui dos custos envolvendo a compra de um veículo desse. E todos os preços que eu disser nesse vídeo foram cotados em junho de 2022, começando pela tabela da KBB, que nesse vídeo vai fazer referência a um veículo em bom estado de conservação, com a quilometragem média de 10 mil km rodados por ano e preço médio de venda particular, está em R$ 48.414,00. Já a tabela FIP está um pouco acima, R$ 52.453,00. E uma vez adquirindo um veículo desse, você vai precisar fazer a transferência dele para o seu nome. E a taxa de transferência de propriedade esse ano tem R$ 233,74. E você também vai precisar colocar as placas Mercosul nesse carro, se você estiver adquirindo de outro município e ele já não vier com as placas instaladas. Em média, aqui na minha região, está R$ 300,00. Então já no ato da compra, considerando a tabela FIP, você vai desembolsar para um carro desse R$ 52.986,74. Vamos arredondar aí, R$ 53.000,00 para você levar um carro desse para a sua garagem já com toda a documentação no seu nome. Mas falando em documentação, vamos falar agora dos custos anuais para você manter um carro desse, começando aqui pelo IPVA, que aqui em Minas é recolhido aproximadamente 4% sobre o valor de tabela FIP. Porém, esse ano, excepcionalmente, será recolhido não sobre o valor de FIP de 2022, e sim sobre o valor de 2021, que estava em R$ 42.791,00, cotado em janeiro de 2021. 4% desvalou R$ 1.711,64. E você também vai precisar pagar a taxa de licenciamento, que esse ano aqui no meu estado foi cobrado R$ 135,95. Assim como o seguro, que também é bem interessante de você pensar em fazer para um carro desse. Vou colocar aqui uma média de 5% da tabela FIP para termos uma comparação um pouco mais justa com outros vídeos que eu já fiz aqui no canal. Vai ficar em R$ 2.622,65. Mas tenha em mente que a Captiva é um carro de porte um pouco mais elevado, que possui peças de acabamentos externos e internos também um pouco mais caras. É um carro com um certo alto índice de roubo. Então, na prática, o valor pode ser um pouco maior. E também esse valor vai depender muito da sua idade, da cidade que você mora, do uso que você faz desse carro, ou se você já tem bônus de seguros anteriores. Ou seja, vai depender também do seu perfil como usuário de um veículo. Então, tem aí este número apenas como uma média. Mas vamos falar agora de depreciação. Pegando o valor dele de tabela cotado há três anos atrás, ou seja, em junho de 2019, esse carro estava custando R$ 50.303. Diminuindo o valor de tabela atual e dividindo por três, esse carro teve uma inflação média por ano. Nos últimos três anos, de R$ 716,67. Isso dá em percentual 1,37%. Eu diria que foi uma inflação bem baixa. Ou seja, comparado com os seus concorrentes, é um carro que tende a desvalorizar muito mais. Então, se você está pegando um carro desse agora, nesse preço aí na faixa dos R$ 52.000, R$ 53.000, muito provavelmente lá na frente ele vai cair de preço. Algo para ficar atento. Então, somando toda a parte aqui de documentação, seguro, e descontando essa pequena inflação que ele teve no seu preço, é um carro que vai te custar por ano R$ 3.753,57. Isso dá por mês R$ 312,80. Como eu disse, é um custo até um pouco elevado, mas considere a categoria desse carro, um SUV médio. E também tenha em mente que, lá na frente, se esse carro desvalorizar um pouco mais, esse custo anual também vai tender a subir. Fique ligado. Mas vamos falar agora de manutenção. Como que é a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Captiva 2.4? Mas antes eu tenho um recado para você. Está olhando um carro para comprar, mas está na dúvida se é um bom carro, se foi um carro bem cuidado, se está com a quilometragem adulterada, se já foi batido, quer aprender a avaliar um carro em detalhes. Para isso, eu desenvolvi um e-book completinho com várias dicas para você avaliar seu próximo carro, várias técnicas para você identificar se um carro foi bem cuidado, se o carro está todo original. E também tem nesse e-book um checklist completo com mais de 280 itens de tudo que você precisa observar em um carro e o que você precisa observar para cada um desses itens para você fazer uma análise mais criteriosa e não esquecer nada na hora da avaliação. Então esse e-book vem para te trazer muito mais conhecimento sobre como avaliar um carro e com isso aumentar muito as suas chances de levar um excelente veículo para a sua garagem. Link na descrição. E começando aqui pelo kit de pastilhas de freio dianteiras da Cobrec, vai ficar em R$ 259. Já o par de discos de freio dianteiros da Freemax, R$ 445. Kit de velas da Acedelco, e aqui esse motor utiliza velas de Iridium, vão ficar em R$ 190. Considerando a tecnologia dessas velas, eu diria que o preço está até razoável. Os pneus são nas medidas 235, 60, 17. Bem largos, perfil um pouco baixo, aro grande, então espere preço bem elevado. Cotei aqui os Continental Conti Premium Contact 2. Vão ficar em R$ 4.240 os quatro pneus. Mais de R$ 1.000 por pneu. Algo para ficar atento, não é? Óleo de motor. A especificação aqui da Chevrolet é a 5W30 e que atenda à norma Dexus 1. E esse motor pega 4.7 litros com a troca do filtro. Então, cotei 5 litros de um Acedelco 100% sintético com a PISN 5W30 Dexus 1. R$ 225 os 5 litros. Correia de acessórios, cotei da Gates. Seu tensor, sua correia, R$ 127. Já o kit de correia dentada que esse motor utiliza, aqui é um kit contendo uma correia da Daico, o tensor original GM, a polia auxiliar da Rodatec e o parafuso de fixação original GM. Tudo isso vai ficar em R$ 832. Também um kit de correia dentada um pouco mais caro. Falando agora de filtros, começando pelo filtro de ar do motor da MAN, R$ 167. Também um pouco mais elevado o preço. O filtro de óleo da MAN Filter, R$ 55. Aqui já está mais acessível. Porém, o filtro de combustível, eu só encontrei aqui um importado. E aqui é só o reparo interno do filtro. Seria um refil que vai acoplado à bomba. E esse refil já vem com o pré-filtro junto. Então, é um kit. Vai ficar em R$ 301. E é até um pouco complicado de achar esse kit aqui que é um pouco mais barato. Porque tem um outro kit que vem com a bomba elétrica já incluso. E aí fica mais caro ainda. Então, algo para ficar atento também. E o filtro de cabine, cotei aqui da Mali, R$ 27. Falando agora em amortecedores, encontrei os dois dianteiros da Monro, modelou a Spectrum, e os dois traseiros da Kayaba XLG. Os quatro são pressurizados a gás e ficaram em R$ 2.438. Também um preço um pouco mais elevado de amortecedores. E isso porque nem está incluso aqui o kit de coxins, batentes, coifas, buchas, nada disso. O preço aqui é só dos amortecedores. E falando agora em óleo de transmissão, uma vez que estamos falando de um carro de câmbio automático, a especificação aqui da GM com relação ao fluido dessa transmissão é a Dexron VI, ou Dexron 6. E o óleo que eu encontrei aqui que atende a essa especificação é um Febibius, está em código 32600. E essa é uma transmissão que pega 5 litros de óleo. E além do óleo, cotei juntamente aqui um filtro, porque de nada adianta você colocar um óleo novo e não colocar um filtro novo também, né? Cotei aqui um filtro da Vega. Então o kit com 5 litros de óleo mais o filtro vai ficar em R$ 747. E é claro que aqui não está incluso o valor de mão de obra, porque vai depender da região do Brasil que você está, vai depender do processo de troca que você vai fazer, se vai ser por máquina ou por gravidade, isso tudo pode variar bastante o valor dessa manutenção. Algo para ficar ligado. Então somando, a cesta de peças de trocas periódicas preventivas da Captiva 2.4 gasolina vai ficar em R$ 10.053. Bem caro de manter, eu diria. Comparando aqui com seus concorrentes SUVs médios aí da época, né? Por exemplo, uma Tucson. Também estava chegando aí o AX35. Também podemos falar do AX Sportage. Eu diria que a Chevrolet aqui está com o preço de manutenção bem elevado. Mas vamos falar agora aqui dos custos envolvendo o abastecimento. Começando aqui pelo custo do tanque cheio. Esse é o motor apenas a gasolina. E a gasolina aqui na minha região está numa média de R$ 7,79 o litro. E esse carro tem um tanque bem grande, de 73 litros de capacidade. Então vai ficar em R$ 568,67 para enchê-lo. E como que é o consumo? Peguei aqui dados de ficha técnica. Na cidade ela faz 7,2 km por litro. Na estrada 9,7. Já deu para entender o motivo desse tanque enorme, não é verdade? Por causa da autonomia. Peguei aqui dados de ficha técnica também. Na cidade, com o tanque cheio, esse carro pode rodar 526 km. Se for na estrada, 708. Então o tanque grande é para compensar o consumo de combustível bem elevado. Mas vamos falar agora de um dos grandes pontos positivos desse carro, que é a lista de equipamentos. E isso porque eu estou falando da versão de entrada, a Sport. Já vem de série com direção hidráulica, com ajuste de altura e profundidade, vidros, travas e retrovisores elétricos, sendo que os retrovisores externos têm aquecimento dos espelhos, bem interessante. Além de alarme, rodas de liga leve, ar-condicionado digital, computador de bordo, bancos de couro, sendo que o do motorista tem ajustes elétricos, aquecimento e ajuste de lombar. Ainda conta com controlador de velocidade, retrovisor fotocrômico, partida remota, 6 airbags mais ABS, cinto de 3 pontos para os 5 ocupantes, controle de tração e estabilidade, faróis de neblina, sensor de pressão dos pneus e ISOFIX. E não tinha nenhum opcional disponível, já vinha tudo isso aí de série. E o sistema de som conta com CD, USB e comandos no volante. Para uma captiva aqui em 2013, faltou pelo menos uma conexão Bluetooth, na minha opinião. Mas vamos falar agora de conjunto mecânico, motor Ecotec 2.4, 16 válvulas, de duplo comando de válvulas no cabeçote, acionado por correr dentada de longa duração, com injeção direta de combustível e de aspiração natural. Aqui não tem turbocompressor. E conta com variador de fase para os dois comandos, gerando 184 cavalos a 6.700 rpm e 23.4 kg forçamento de torque a altos 4.900 rpm. Mesmo com variador de fase para os dois comandos para tentar melhorar um pouco o desempenho desse carro em baixas rotações, o torque máximo é entregue num giro bem elevado. E para um carro bem pesado, de 1.742 kg, a relação de peso e potência fica em 9.4 kg por cavalo. É claro que ainda tem um desempenho muito bom, adequado. Porém, para você ver, todo esse desempenho tem que esticar mais marchas com esse carro, obviamente. Mas aqui é claro, o câmbio automático já vai fazer isso sozinho para você. E o 0 a 100 fica em 10.9 segundos. É um SUV, tem uma proposta mais familiar um pouco, apesar de ter um design mais esportivo, mas o desempenho é condizente com carros dessa categoria. O câmbio automático de 6 velocidades aqui é o 4T40e da Chevrolet, acoplado ao motor por conversor de torque. É um câmbio até ok para um carro desse. Tem alguns detalhes que eu vou falar mais à frente nesse vídeo. Mas proporciona trocas de marcha, quando está funcionando direitinho, sem trancos, sem engasgos, como um bom câmbio convencional deve ser. Sistema de suspensão é McPherson na dianteira e Multilink na traseira. Proporciona mais estabilidade, mais segurança ao fazer curvas. Sistema de freios aqui é a disco ventilado nas quatro rodas. Aqui, uma raridade encontrar veículos com sistema de disco ventilado nas rodas traseiras. Então, ponto positivo aqui. Direção é hidráulica convencional, rouba um pouco mais de potência do motor. E o porta-malas tem 383 litros de capacidade. Eu considero pequeno mesmo, se tratando de um SUV. Porém, tem possibilidade de rebatimento dos bancos traseiros, que além disso são bipartidos. Então, dá para aumentar essa capacidade de carga, mas aí você não vai conseguir levar três passageiros ali no banco de trás. Algo para ficar ligado. Pontos positivos principais de se pegar uma captiva. É um carro que conta com um motor até bem resistente. Essa linha Ecotec aí não tem maiores relatos de problemas crônicos graves. Porém, é um motor de manutenção cara. Tanto na parte preventiva, quanto corretiva. Tudo que fizer num motor desse aqui vai ser bem mais caro do que em alguns de seus concorrentes. Porém, ele entrega um bom desempenho para uma carroceria bem pesada, o que é interessante. Lista de equipamentos desse carro, ela é ótima. Mesmo se tratando aqui da versão de entrada, ele é muito bem equipado. Tirando a parte de som que eu digo que faltou um pouco de conectividade ali para o ano dele. Mas, em equipamentos de segurança ativa, passiva e equipamentos de conveniência e conforto a bordo, está muito bem servido. E é um carro bem confortável a rodar, apesar de ter pneus um pouco mais baixos com relação ao perfil. Mas, a suspensão tem uma boa calibragem ali. O que não deve te incomodar muito, principalmente em ruas e estradas não muito bem pavimentadas. Porém, aqui como pontos de atenção, tem que destacar algumas coisas. Esse carro conta com estepe de uso temporário, que pode incomodar algumas pessoas. Além disso, suspensão, por mais que eu disse, tem uma calibragem muito boa. Ela pode apresentar ruídos, pode vir ali de amortecedores, coxins, buchas de bandeja. Conta com suspensão multilink na traseira, que é de manutenção mais cara. Exige alinhamento, as buchas são caras. Tem mais coisa ali para gerar ruído. Além disso, o consumo de combustível, como vimos aqui em números, é bem alto. Então, não espere economizar gasolina com um carro desse. O câmbio automático, falei que ele tem uma certa confiabilidade. Porém, fique atento aqui com os modelos fabricados até 2012, que tinham mais relatos de problemas crônicos ali no câmbio. Eles davam mais trancos, quebravam com mais facilidade. Por isso, eu coloquei aqui, propositalmente, uma captiva 2013, que já teve esse problema resolvido, e pelo menos na grande maioria das suas unidades. Esse problema, geralmente, é ocasionado por atrasos na troca de óleo, porque, como sabemos, o fluido do câmbio automático precisa ser trocado de tempos em tempos, como manda o manual do proprietário. Então, muitas vezes, o dono negligenciava essa manutenção, talvez por não saber mesmo, e acabava ocasionando esses defeitos. Os 2013 em diante vieram um pouco mais robustos, mas ainda você precisa cuidar da troca de óleo. Então, ponto para você ficar ligado. Para comprar um carro desse, verifique o histórico de revisão, as notas de revisão também, para ter certeza que esse carro passou pela troca do fluido de transmissão no tempo e na quilometragem corretos. Além disso, é um carro de peças de acabamento externas e internas bem caras. Isso faz o seguro dele ficar mais caro, como já falei lá no começo do vídeo. Também tem relatos de defeitos na bomba do compressor da direção hidráulica, que, certamente, é uma peça bem cara de trocar também, principalmente num carro desse. Também tem relatos de falha no catalisador, mas aí também ocasionados por combustível de baixa qualidade. Isso faz acender a luz da injeção no painel. Também um forte indício de combustível ruim. E também tem um recall aberto para a captiva. Em vários anos modelos, mas a 2013 aqui está incluída. E esse é um recall para a troca do módulo de controle de motor e chassi, que, se falhar, pode ocasionar o desligamento involuntário inesperado do motor. Então, é algo que pode comprometer sua segurança. Vai comprar um carro desse? Verifique se ele já atendeu esse recall. Se não, você ou quem estiver vendendo esse carro para você vai ter que levar na concessionária para atender esse chamado. Se não, você não vai conseguir nem fazer a transferência dele para o seu nome hoje em dia. É um carro que tem vários pontos positivos. É um carro com bom conforto ao rodar, lista de equipamentos excelente, com bom desempenho, carro de presença, um SUV médio, top. Porém, tem vários detalhes aqui para você ficar ligado, principalmente na parte de manutenção. Então, fique muito ligado ao escolher um carro desse para a sua garagem e verifique todo o histórico de revisão dele. Mas me diga você, frente a essa análise que fizemos da Captiva, você levaria um carro desse para a sua garagem? Deixe nos comentários, quero ouvir a sua opinião. E se você gostou desse tipo de vídeo, eu te convido a assistir ao final a playlist que eu vou deixar com vários vídeos nesse formato. Está na dúvida entre uma Captiva e uma Tucson, uma X35, uma Sportage, não sei. Lá já tem um vídeo que você precisa assistir para acabar de tirar suas dúvidas e escolher o melhor veículo para a sua garagem. Então, vai lá, dá uma olhada que está legal e está bacana. E é isso aí. Obrigado por assistir. Aquele abraço e até o próximo vídeo.